Estou a pensar assinar um contrato de seguro de vida, porque tenho um crédito de habitação e três filhas. Se me acontecer qualquer coisa, quero que elas, no mínimo, possam pagar o empréstimo da casa e ficar com algum dinheiro para a faculdade e para viver. Então fui a uma seguradora e pedi que me dessem um orçamento para uma pólice temporária no valor de um milhão de dólares. Salientei que queria um seguro temporário. Na verdade, só me interessam os próximos 20 anos. Depois disso, espero já poder pagar o empréstimo da casa e ter poupado algum dinheiro. Os meus filhos já hão de andar na faculdade e eu já terei juntado dinheiro suficiente para isso. É por isso que quero um seguro de vida temporário. A outra opção é fazer um seguro de vida permanente, em que pagamos uma quantia por ano para o resto da vida. Se a qualquer momento morrer, a minha família recebe um milhão de dólares. No caso do seguro temporário, vou pagar apenas 500 dólares por ano, durante os próximos 20 anos. Se no decorrer destes 20 anos eu morrer, a minha família recebe um milhão de dólares. Ao 21º ano, terei de contratar outra pólice. E como já estarei mais velho e terei uma maior probabilidade de morrer, nessa altura provavelmente terei de pagar mais caro pelo seguro. Mas o que me importa é os próximos 20 anos. Neste vídeo quero pensar qual é, tendo em conta estes números que a seguradora me facultou, qual é, para a seguradora, a probabilidade de eu morrer nos próximos 20 anos. Quer pensar na probabilidade da morte do Rogério nos próximos 20 anos? Com base naquilo que os mediadores me disseram, ou de acordo com a probabilidade que eles estimam para eu morrer, de forma a que eles possam ganhar dinheiro. Uma forma simples de abordar esta questão é pensar no valor total do prémio que vão receber durante o período de vingência da pólice, e dividir pelo valor que estou segurado. Vão receber 500 dólares vezes 20 anos. Isto é igual a 10 mil dólares ao longo do período de vigência da pólice. E, entretanto, eu fico segurado em 1 milhão de dólares. Então recebem, e estes zeros cancelam-se, durante um período de vigência da pólice, 1 dólar em prémios, por cada 100 dólares de seguro. Outra forma de encarar este problema é, imaginemos que havia 100 Rogérios, 100 homens de 39 anos, a quererem fazer seguros de vida temporários, por um período de 20 anos. E a seguradora concedia seguros a todos eles. Se multiplicarmos isto por 100, eles receberão 100 dólares em prémio. 100 dólares em prémios. Este é o caso em que há 100 Rogérios. 100 pessoas muito parecidas comigo. 100 Rogérios. Receberiam 100 dólares em prémios. E a única forma de ganharem dinheiro, ou de, pelo menos, não perderem, seria de, no máximo, um destes Rogérios morrer. Então, para não perder dinheiro, se apenas um Rogério morrer, bem, não gosto de falar sobre isto, sou tudo um pouco mórbido. Uma forma de abordar este problema é, a seguradora recebe 1 dólar em prémios por cada 100 dólares de seguro. Ou, se houvesse 100 Rogérios, recebiam 100 dólares em prémios, e a única forma de não perderem dinheiro seria se, no máximo, um desses Rogérios morresse. O que me estão a dizer é que a única maneira de não perderem dinheiro é se a probabilidade do Rogério morrer nos próximos 20 anos for igual ou inferior a 1 em 100. E estamos a falar de uma seguradora. O objetivo é ganharem dinheiro. É provável que me deem estes números por acharem que a probabilidade de eu morrer é baixa, talvez 1 em 200 ou 1 em 300. Um valor baixo para que possam segurar mais Rogérios. Seja como for, é uma maneira muito rudimentar de analisar o problema. E faz-me sentir um pouco melhor. 1 em 100 nos próximos 20 anos não está nada mal. Seja como for, que possam segurar mais para que possam segurar menos